Amor, amor Me leva junto com você que eu vou Amor, amor Me leva junto com você que eu vou Eu vou só com você Me leva, não me deixa aqui, não Eu quero amanhecer Juntinho do seu coração Amor, amor Me leva junto com você que eu vou Amor, amor Me leva junto com você que eu vou Forró, Andro Matos Volume 4 Amor, amor Me leva junto com você que eu vou Amor, amor Me leva junto com você que eu vou A vida não tem graça Quando você não está comigo aqui Que não dá, o tempo não passa E eu não consigo nem sorrir Amor, amor Me leva junto com você que eu vou Amor, amor Amor, amor Me leva junto com você que eu vou Amor, amor Amor, amor Me leva junto com você que eu vou Amor, amor Me leva junto com você que eu vou Amor, amor Amor, amor 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 Você pode fazer tudo o que você quiser Mas não me deixe aqui sozinho sem você mulher Você sabe muito bem que eu te amo Eu te amo Você é o meu desejo, minha sedução Pode deitar e rolar com o meu coração Só não pode esquecer que eu te amo Eu te amo Foi você quem prometeu Que o seu amor era só meu Que não havia outro alguém Depois que me apaixonei Você foi embora e eu fiquei Te esperando sem ninguém Não me deixe aqui sozinho Não me deixe aqui sozinho Sozinho Não me deixe aqui sozinho Não me deixe aqui sozinho Sozinho Forró 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 Você pode fazer tudo o que você quiser Mas não me deixe aqui sozinho sem você mulher Você sabe muito bem que eu te amo Eu te amo Você é o meu desejo Você é o meu desejo, minha sedução Pode deitar e rolar com o meu coração Só não pode esquecer que eu te amo Eu te amo Foi você quem prometeu Que seu amor era só meu Que não havia outro alguém Depois que me apaixonei Você foi embora e eu fiquei Te esperando sem ninguém Não me deixe aqui sozinho Não me deixe aqui sozinho Sozinho Não me deixe aqui sozinho Não me deixe aqui sozinho Sozinho Não me deixe aqui sozinho Não me deixe aqui sozinho Sozinho Não me deixe aqui sozinho Não me deixe aqui sozinho Meu amor, oh meu amor, oh meu amor, eu amo você Estava assim meio triste, quando de repente ela apareceu Me enchendo de amor, foi tudo que um dia alguém não me deu Como quem veio do além, deixou minha vida com um novo astral Como se fosse um presente, que a gente ganha em noite de Natal Me falou seu nome e sorrindo me abraçou, olhou nos meus olhos, me beijou Isso foi bastante pra me matar de paixão, pra ela eu canto esta canção Meu amor, oh meu amor, oh meu amor, eu amo você Meu amor, oh, meu amor, oh, meu amor Eu amo você Forró, forró, andro, mato, volume 4 Estava assim meio triste, quando de repente ela apareceu Me enchendo de amor, foi tudo que um dia alguém não me deu Como quem veio do além, deixou minha vida com um novo astral Como se fosse um presente, que a gente ganhe noite de Natal Me falou seu nome e sorrindo me abraçou Olhou nos meus olhos, me beijou Isso foi bastante pra me matar de paixão Pra ela eu canto esta canção Meu amor, oh, meu amor, oh, meu amor Meu amor, oh, meu amor, oh, meu amor Eu amo você Meu amor, oh, meu amor, oh, meu amor Meu amor, eu amo você Meu amor, oh, meu amor, oh, meu amor Eu amo você Oh, 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 oh Quando eu for embora, você vai chorar Vai sentir saudade, quando se lembrar Que eu vivia louco, pelo seu amor E você pouco a pouco, tudo acabou Eu sei que ainda vou pensar muito em você Mas distante daqui, não pretendo chorar Nem tão pouco sofrer Você também irá pensar em mim bastante Como seu namorado, como seu grande amigo Ou talvez como amante Forró Quando eu for embora, você vai chorar Vai sentir saudade, quando se lembrar Que eu vivia louco, pelo seu amor E você pouco a pouco, tudo acabou Eu sei que ainda vou pensar muito em você Mas distante daqui, não pretendo chorar Nem tão pouco sofrer Você também irá pensar muito em mim Como seu namorado, como seu namorado Como seu namorado, como seu grande amigo Ou talvez como amante Quando eu for embora, você vai chorar Vai sentir saudade, quando se lembrar Que eu vivia louco, pelo seu amor E você pouco a pouco, tudo acabou E você pouco a pouco, tudo acabou E você pouco a pouco, tudo acabou Todo dia é a mesma coisa Brigar comigo, me mandar embora Eu vou saindo, você vem correndo Vai me abraçando, diz que me adora Se atira sobre os meus braços Me dá um abraço, coitado de mim E vai chegando numa fúria louca Beija minha boca e me deixa assim Tô perdido, não sei o que faço Quero ir embora, mas pra onde? Pra onde ir? Se eu estou apaixonado por você Sem o teu beijo, meu amor, o que fazer? Tem dó de mim? Pra onde ir? Pra onde ir? Se meu lugar é no teu coração Me acostumei com essa louca paixão As nossas brigas viraram novela Vai um capítulo e o outro vem Sei que é ruim Sei que é ruim e a gente está brigando Sei que é ruim e a gente está brigando Muito pior é viver sem ninguém É uma doença que não tem mais cura Ferida que nunca cicatrizou Já fiz de tudo pra te esquecer Mas como vou viver sem o seu calor? Quero sair, também quero ficar Mas como vou me achar sem o teu beijo, amor? Pra onde ir? Se eu estou apaixonado por você Sem o teu beijo, meu amor, o que fazer? Tem dó de mim? Pra onde ir? Pra onde ir? Se meu lugar é no teu coração Me manda embora e eu não saio, não Me acostumei com essa louca paixão Pra onde ir? Se eu estou apaixonado por você Sem o teu beijo, meu amor, o que fazer? Tem dó de mim? Pra onde ir? Se meu lugar é no teu coração Me manda embora e eu não saio, não Me acostumei com essa louca paixão Vem morar comigo Vamos lá pra casa Vai ser bom demais Vê se não demora Eu te quero tanto Que não vejo a hora De ir pro nosso canto Te levar embora Eu te quero aqui Sempre do meu lado Me fazendo sorrir Dois apaixonados Você me dando amor Do jeito que só Do jeito que só você sabe Vem morar comigo Vamos lá pra casa Vai ser bom demais Vai ser bom demais Eu juro que vou Eu juro que vou Vem morar comigo Vem morar comigo Vamos lá pra casa Vamos lá pra casa Vai ser bom demais Vê se não demora Eu te quero tanto E não vejo a hora De ir pro nosso canto Te levar embora Eu te quero tanto Eu te quero tanto Eu te quero tanto Amor Amor não me deixe Amor não me deixe Vem ficar comigo Por favor Eu sem você nada sou Te peço volte meu bem Volte meu bem Amor não me deixe Vem ficar comigo Por favor Eu sem você nada sou Te peço Te peço volte meu bem Volte meu bem Como vou viver assim Sem teus abraços Sem o teu calor Sonhei com você perto de mim E acordei sem teu amor Amor se voltares agora Prometo te amar pra sempre Sinto que minha alma chora Se você não está presente Amor não me deixe Vem ficar comigo Por favor Eu sem você nada sou Te peço volte meu bem Volte meu bem Amor não me deixe Vem ficar comigo Por favor Eu sem você nada sou Te peço volte meu bem Volte meu bem Não posso te perder Quero você perto de mim Preciso muito de você Não vamos terminar assim Se não te vejo Eu fico triste Eu fico triste Meu coração te ama e só te quer Felicidade Felicidade só existe Felicidade só existe Se ao seu lado eu estiver Amor não me deixe Vem ficar comigo Por favor Eu sem você nada sou Eu sem você nada sou Eu sem você nada sou Te peço volte meu bem Volte meu bem Forró Porró Se ao seu lado eu estiver, amor não me deixe, vem ficar comigo por favor, eu sem você nada sou, te peço volte meu bem, volte meu bem. Amor não me deixe, vem ficar comigo por favor, eu sem você nada sou, te peço volte meu bem, volte meu bem. Amor não me deixe, vem ficar comigo por favor, eu sem você nada sou, te peço volte meu bem, volte meu bem. Amor não me deixe, vem ficar comigo por favor, eu sem você nada sou, te peço volte meu bem, volte meu bem. Amor não me deixe, vem ficar comigo por favor, eu sem você nada sou, te peço volte meu bem. Amor não me deixe, vem ficar comigo por favor, eu sem você nada sou, te peço volte meu bem. O vento levou os meus sonhos, fez inverno meu verão, a solidão e a saudade, sem pena e sem piedade, invadiu meu coração. Amor não me deixe, vem ficar comigo por favor, eu sem você nada sou, te peço volte meu bem, volte meu bem. Amor não me deixe, vem ficar comigo por favor, eu sem você nada sou, te peço volte meu bem. Amor não me deixe, vem ficar comigo por favor, eu sem você nada sou, te peço volte meu bem. O vento levou os meus sonhos, fez inverno o meu verão A solidão e a saudade, sem pena e sem piedade, invadiu meu coração Agora o céu não é azul, está sem vida A sua falta é uma rua sem saída Agora o céu não é azul, está sem vida A sua falta é uma rua sem saída Já pensei em mil maneiras pra te esquecer, mas cheguei a conclusão que nunca pode ser Essa paixão passou da conta, não é ilusão, virou amor, criou raiz dentro do coração Está na luz de uma verdade, dá pra perceber, está no fundo dos meus olhos, não dá pra esconder Está estampado no meu rosto, todo mundo vê que a minha felicidade foi embora com você Já pensei em mil maneiras pra te esquecer, mas cheguei a conclusão que nunca pode ser Essa paixão passou da conta, não é ilusão, virou amor, criou raiz dentro do coração Está na luz de uma verdade, dá pra perceber, está no fundo dos meus olhos, não dá pra esconder Está estampado no meu rosto, todo mundo vê que a minha felicidade foi embora com você Música 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 Quero os beijos teus Música Sempre vou te amar Música Não dá pra esconder Eu não consigo viver sofrendo Sem você, sem você, sem você Juro Juro, só quero o teu amor Não vivo sem você, amor Preciso tanto te falar Que eu nasci só pra te amar Vem me namorar Vem me namorar Eu nunca pensei Que fosse me envolver Mas agora eu sei Mas agora eu sei Eu não consigo viver sofrendo Sem você, sem você, sem você Música Forró Forró Andro Matos Volume 4 Volume 4 Quero os beijos teus Música Sempre vou te amar Sempre vou te amar Não dá pra esconder Eu não consigo viver sofrendo Sem você, sem você, sem você Juro Juro, só quero o teu amor Não vivo sem você, amor Preciso tanto te falar Que eu nasci só pra te amar Vem me namorar Vem me namorar Vem me namorar Agora eu sei Agora eu sei Que eu não consigo viver sofrendo Sem você, sem você, sem você Sem você, sem você, sem você Música 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 Quero alguém que tenha personalidade Que quando disser que me ama Diga de verdade Quero que esse alguém também Saiba o que é o amor Que me dê carinho E vá comigo pra onde eu for Que me dê carinho E vá comigo pra onde eu for Quero alguém que tenha personalidade Que esteja precisando de felicidades Que quando disser que me ama Diga de verdade Quero que esse alguém também Faiba o que é o amor Que me dê carinho E vá comigo pra onde eu for Que me dê carinho E vá comigo pra onde eu for Procura sim Procura sim Alguém que tenha todas essas qualidades Que esteja precisando de felicidades Pra dividir comigo todas as emoções Procura sim E nem sequer precisa pensar em dinheiro Apenas peço pense no amor primeiro Que é fundamental pros nossos corações Procura sim Procura sim Alguém que tenha todas essas qualidades Que esteja precisando de felicidades Pra dividir comigo todas as emoções Procura sim Procura sim E nem sequer precisa pensar em dinheiro Apenas peço pense no amor primeiro Que é fundamental pros nossos corações Forró 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 Andro Matos Volume 4 Volume 4 Quero um alguém que tenha personalidade Que quando disser que me ama Diga de verdade Quero que esse alguém também Saiba o que é o amor Que me dê carinho Que vá comigo Pra onde eu vou Que me dê carinho Que vá comigo Pra onde eu vou Procura sim Alguém que tenha todas essas qualidades Que esteja precisando de felicidades Pra dividir comigo todas as emoções Procura sim E nem sequer precisa pensar em dinheiro Apenas peço pense no amor primeiro Que é fundamental pros nossos corações Que é fundamental pros nossos corações Procura sim Alguém que tenha todas essas qualidades Que esteja precisando de felicidades Pra dividir comigo todas as emoções Procura sim E nem sequer precisa pensar em dinheiro Apenas peço pense no amor primeiro Que é fundamental pros nossos corações Procura sim 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 Seja loira ou morena, grande ou pequena, eu topo o que vier Vem em mim que eu tô facinho, facinho, facinho Vem que eu só quero amar, amar, amar Vem que hoje eu tô à toa, hoje eu sei que a farra é boa Hoje eu boto pra quebrar Vem em mim que eu tô facinho, facinho, facinho Vem que eu só quero amar, amar, amar Vem que hoje eu tô à toa, hoje eu sei que a farra é boa Hoje eu boto pra quebrar Forró! Forró! Sandro Matos! Volume 4! Essa noite eu tô querendo um alguém para amar Hoje eu tô virado em braça, eu só vou pra casa quando clarear Hoje eu vou fazer uma festa, nos braços de quem quiser Seja loira ou morena, grande ou pequena, eu topo o que vier Seja loira ou morena, grande ou pequena, eu topo o que vier Vem em mim que eu tô facinho, facinho, facinho Vem que eu só quero amar, amar, amar Vem que hoje eu tô à toa, hoje eu sei que a farra é boa Hoje eu boto pra quebrar Vem de mim que eu tô facin, facin, facin Vem que eu só quero amar, amar, amar Vem que hoje eu tô à toa Hoje eu sei que a barra é boa Hoje eu boto pra quebrar Vem de mim que eu tô facin, facin, facin Vem que eu só quero amar, amar, amar Vem que hoje eu tô à toa Hoje eu sei que a barra é boa Hoje eu boto pra quebrar Música Você chegou e tudo ficou bonito, tudo ficou bonito, tudo ficou bonito Todas as vezes que eu te vejo eu fico apaixonado, eu fico apaixonado, eu fico Você chegou e tudo ficou bonito, tudo ficou bonito, tudo ficou bonito Todas as vezes que eu te vejo eu fico apaixonado, eu fico apaixonado, eu fico Minha gatona gostosa, meu pecado tentação Coisinha maravilhosa, loucura de amor, paixão Minha gatona gostosa, meu pecado tentação Coisinha maravilhosa, loucura de amor, paixão Você chegou e tudo ficou bonito, tudo ficou bonito, tudo ficou bonito Todas as vezes que eu te vejo eu fico apaixonado, eu fico apaixonado, eu fico Você chegou e tudo ficou bonito, tudo ficou bonito, tudo ficou bonito Todas as vezes que eu te vejo eu fico apaixonado, eu fico apaixonado, eu fico Você chegou e tudo ficou bonito, tudo ficou bonito, tudo ficou bonito Todas as vezes que eu te vejo eu fico apaixonado, eu fico apaixonado, eu fico Você chegou e tudo ficou bonito, tudo ficou bonito, tudo ficou bonito Todas as vezes que eu te vejo eu fico apaixonado, eu fico apaixonado, eu fico Você chega e arrebenta, é um arraso total Aguenta coração, aguenta, você levanta o meu astral Você chega e arrebenta, é um arraso total Aguenta coração, aguenta, você levanta o meu astral Você chegou e tudo ficou bonito, tudo ficou bonito, tudo ficou bonito Todas as vezes que eu te vejo eu fico apaixonado, eu fico apaixonado, eu fico Você chegou e tudo ficou bonito, tudo ficou bonito, tudo ficou bonito Todas as vezes que eu te vejo eu fico apaixonado, eu fico apaixonado, eu fico E aí E aí Meu amor, me apaixonei, apaixonado ainda estou Quem é que não se apaixona, quem é que pode deixar de te querer Do jeito que você é, com esse corpo gostoso pegando fogo pra amar Com tudo isso, meu Deus, quem é que não quer? Quem é que não se apaixona, quem é que pode deixar de te querer Do jeito que você é, com esse corpo gostoso pegando fogo pra amar Com tudo isso, meu Deus, quem é que não quer? Meu amor, me apaixonei, apaixonado ainda estou Meu amor, me apaixonei, apaixonado ainda estou Você me deixa louquinho, eu fico muito doidão Ai que delícia, é o amor que a gente faz Você me dando carinho, eu dando meu coração É uma loucura, isso é mais que bom demais Você me deixa louquinho, eu fico muito doidão É uma delícia, é o amor que a gente faz Você me dando carinho, eu dando meu coração É uma loucura, isso é mais que bom demais Meu amor, me apaixonei, apaixonado ainda estou Meu amor, me apaixonei, apaixonado ainda estou Meu amor, me apaixonei, apaixonado ainda estou Quem é que não se apaixona, quem é que pode deixar De te querer do jeito que você é Com esse corpo gostoso pegando fogo pra amar Com tudo isso, meu Deus, quem é que não quer? Quem é que não se apaixona, quem é que pode deixar De te querer do jeito que você é? Com esse corpo gostoso pegando fogo pra amar Com tudo isso, meu Deus, quem é que não quer? Meu amor, me apaixonei, apaixonado ainda estou 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 Volta pra mim ver como eu estou sofrendo de amor Volta pra mim ver como eu estou sofrendo de amor Será que você pode imaginar que dentro de mim bate um coração? Você fez de tudo pra me apaixonar Eu não pude aguentar tanta tentação Eu entrei com tudo e acreditei Até duvidei que existisse maior Que o nosso amor isso eu nunca pensei Que um dia você me deixasse tão só Volta pra mim ver como eu estou sofrendo de amor Volta pra mim ver como eu estou sofrendo de amor Volta pra mim ver como eu estou sofrendo de amor Volta pra mim ver como eu estou sofrendo de amor Você me pediu e eu dei pra você Tudo que eu tinha aqui dentro de mim Os meus sentimentos Minha vida, meu mundo, meu amor Fazem todo o tempo, meu amor Fiz tudo na vida pelo amor E faço outra vez, continuo te amando Se você quiser me chama que eu vou Volta pra mim que eu estou te esperando Volta pra mim ver como eu estou sofrendo de amor Volta pra mim ver como eu estou sofrendo de amor Volta pra mim ver como eu estou sofrendo de amor Volta pra mim ver como eu estou Sofrendo de amor Meu coração não é brinquedo Pra você com ele brincar Ele precisa de carinho Coisa que você não quer me dar Meu coração não é brinquedo Pra você com ele brincar Ele precisa de carinho Coisa que você não quer me dar Dias e noites eu sonho com você Você parece nem ligar Ouça bem o que eu vou lhe dizer Coração igual o meu Não foi feito pra brincar Ouça bem o que eu vou lhe dizer Coração igual o meu Não foi feito pra brincar Meu coração não é brinquedo Pra você com ele brincar Ele precisa de carinho Coisa que você não quer me dar Meu coração não é brinquedo Pra você com ele brincar Ele precisa de carinho Coisa que você não quer me dar Dias e noites eu sonho com você Você parece nem ligar Ouça bem o que eu vou lhe dizer Coração igual o meu Não foi feito pra brincar Ouça bem o que eu vou lhe dizer Coração igual o meu Não foi feito pra brincar Coração igual o meu Não foi feito pra brincar Coração igual o meu Não foi feito pra brincar Coração igual o meu Não foi feito pra brincar Coração igual a minha Coração igual Coração igual o meu Não foi feito pra brincar Coração igual o meu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto